Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Desconto de 20% na tarifa de energia elétrica é mantido por decreto. Quase 8 milhões de estudantes se inscreveram para o Enem deste ano. Pela primeira vez, a Defesa Civil vai fazer simulados de desastres naturais na região norte e centro-oeste. O Notícias da Semana começa agora. O desconto de cerca de 20% na tarifa de energia, que está valendo desde janeiro deste ano, está mantida por um decreto publicado na sexta-feira. A ação foi necessária porque a medida provisória 605, que autorizava repasses de recursos às distribuidoras de energia de todo o país, perde validade na próxima segunda-feira. O Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresceu 0,6% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao último trimestre do ano passado. Os dados divulgados esta semana pelo IBGE foram comentados pelo ministro da Fazenda. Entre janeiro e março, o Produto Interno Bruto, que representa a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, totalizou mais de R$ 1,110 bilhões. Crescimento de 1,9%, em relação ao mesmo período do ano passado. Destaque para o setor agropecuário, com alta de 9,7%, o melhor índice registrado desde o segundo trimestre de 1998. Destaque também para o segmento de serviços, puxado, entre outros, pelas atividades do comércio. Segundo o ministro da Fazenda, a alta nos investimentos deve proporcionar um crescimento com qualidade. É importante ressaltar a melhora na qualidade do crescimento deste primeiro trimestre, porque ele foi puxado, sobretudo, pelos investimentos. Um forte crescimento dos investimentos é o que puxou o crescimento do PIB nesse primeiro trimestre, o que significa um crescimento de qualidade na economia brasileira. O ministro da Fazenda, Guido Manteg, adiantou também que o governo não pretende adotar novas medidas de estímulo ao consumo das famílias. Os estímulos que já foram dados, como redução de impostos e desoneração da folha de pagamento de diversos setores da economia, devem continuar a surtir efeito ainda em 2013. O consumo tem que se recuperar a partir do dinamismo dos investimentos. O investimento vai dinamizar o restante da economia e os estímulos ao investimento estão todos em cima da mesa, estão todos surtindo efeito e as empresas estão aumentando os seus investimentos. Mais de 215 milhões de reais para os portos brasileiros. O dinheiro vai ser investido em obras como construção de terminais fluviais e novos portos, implantação de sistemas de carga e de tráfego de navios. As obras portuárias que vão receber os recursos fazem parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. São obras que estão mais adiantadas e que precisavam de investimento suplementar. 111 milhões e meio de reais vão ser destinados à dragagem e adequação da navegabilidade nos portos de Suape, em Pernambuco, e de Vitória, no Espírito Santo. 83 milhões de reais vão para a construção de terminais fluviais em 34 municípios dos estados do Amazonas, Pará e Rondônia. 9,6 milhões vão para a construção do porto de Manaus Moderna, no Amazonas. O decreto também destina recursos para a implantação de um terminal marítimo de passageiros em Natal, no Rio Grande do Norte, do sistema de carga inteligente e cadeia logística inteligente no Espírito Santo, do sistema de apoio de gestão de tráfego de navios no Rio de Janeiro e para a gestão e coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Também existem recursos previstos para a participação da União nas companhias DOCAS do Pará, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, abre uma consulta pública para acertar detalhes da concessão dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro e de Confins, em Belo Horizonte. O aumento da renda do brasileiro nos últimos 10 anos permitiu que muito mais gente viajasse de avião. Os aeroportos agora precisam de investimentos. As concessões do Galeão, no Rio de Janeiro e de Confins, em Belo Horizonte, são parte de um conjunto de medidas que têm o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços e da estrutura dos terminais. A concessão dos dois aeroportos, tanto de Confins como de Galeão, somada às concessões dos aeroportos de Guarulhos, de Brasília e de Viracopos, introduzem a competição na operação dos grandes aeroportos do Brasil. Entendemos que com isso virá a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários, maior conforto, maior expansão da infraestrutura, enfim, conjuntos de melhorias que vão resultar na melhor experiência dos passageiros nos aeroportos do Brasil. O próximo passo no processo de concessão dos aeroportos do Galeão e de Confins são as consultas públicas. De 1º a 30 de junho, os editais vão estar disponíveis na internet para receber sugestões da população. No dia 17 de junho vai haver uma audiência pública em Belo Horizonte. No dia 18, a audiência vai ser no Rio de Janeiro. Em julho, os estudos vão ser enviados para análise do Tribunal de Contas da União. Os editais vão ser publicados em setembro e o leilão para a escolha dos concessionários será em outubro. O lance mínimo para a escolha da empresa que vai administrar o Galeão vai ser de R$ 4,6 bilhões de reais. Para Confins, o valor mínimo será de R$ 1,5 bilhão de reais. Os vencedores também vão pagar 5% sobre a receita bruta anual dos aeroportos. As empresas se comprometem ainda a realizar uma série de melhorias nos aeroportos. Todos os problemas operacionais que atormentam a vida do passageiro brasileiro, a tendência é de que eles possam ser resolvidos, minorados, solucionados, com uma tecnologia que tem garantido a vários aeroportos do mundo, com uma quantidade de passageiros muito maior do que os nossos, um serviço de qualidade. É isso que nós vamos ter. Não tenho a menor dúvida e posso garantir que as coisas vão mudar. A partir de 1º de junho, o edital de concessão dos aeroportos Galeão e Confins vai estar disponível para receber sugestões pela internet na página da ANAC. A Força Aérea Brasileira divulgou na quarta-feira as ações para garantir a segurança do espaço aéreo durante a Copa das Confederações. O plano engloba todo o espaço aéreo brasileiro. A prioridade será dada às cidades que vão sediar as competições. Cerca de 10 aeronaves, entre caças, helicópteros, aviões, radar e aeronaves controladas à distância vão fazer a segurança do espaço aéreo uma hora antes e quatro horas depois do início dos Jogos. Num raio de 7 quilômetros de distância das arenas, só poderão voar aeronaves previamente autorizadas, como as militares de busca e salvamento, ambulância e segurança pública. Gestantes de alto risco terão mais assistência e qualidade no atendimento. É que R$ 123 milhões serão investidos por ano para garantir mais segurança e ampliar a oferta desse serviço especializado. O número de maternidades deve quase dobrar, passando de 196 para 390. Os leitos qualificados em gestação de alto risco devem chegar a quase 3 mil até 2014. Também estão previstos recursos para a criação e reforma das casas da gestante e do bebê. Cerca de 390 mil mulheres devem ser beneficiadas. A partir de janeiro do ano que vem, os planos de saúde devem oferecer medicamentos orais para o tratamento do câncer. Hoje, as operadoras só são obrigadas a conceder os procedimentos em ambulatórios. A decisão ainda vai à consulta pública. Pela regra atual, os planos só eram obrigados a conceder o tratamento em âmbito hospitalar e ambulatório. Com a mudança, os pacientes vão ter acesso em casa a medicamentos com indicações contra vários tipos de câncer. Ao todo, serão oferecidos 36 medicamentos orais. O tratamento do câncer não é mais um tratamento só dentro do hospital ou na cadeira de quimioterapia, dentro da sala de quimioterapia. É um tratamento que é muito importante no momento do hospital, é muito importante às vezes a quimioterapia feita na sala de quimioterapia, mas cada vez mais nós temos remédios para o paciente tomar em casa. Com isso, ele tem uma qualidade de vida melhor e tem mais chance de cura do câncer. Cada plano de saúde será o responsável em definir o processo de distribuição dos medicamentos orais para o tratamento do câncer. Isso poderá ser feito diretamente pela operadora, por meio de convênios com farmácias, ou o paciente poderá comprar e receber o reembolso. Com as mudanças no rol obrigatório, foram incluídos 80 novos procedimentos. Deverá ser oferecida uma nova técnica de radioterapia, mais precisa e que diminui os danos às células não afetadas pelo câncer. Também vão ser incluídos exames laboratoriais, para detectar doenças autoimunes. Os exames e procedimentos pré e pós-transplantes passarão a ser considerados de urgência e emergência. Outros 30 procedimentos que já estavam no rol vão ser agora ampliados, como a consulta com nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas. Os novos serviços têm que estar disponíveis a partir do ano que vem. Quem tem um plano de saúde, um contrato que foi feito antes da lei, tem que olhar detalhadamente o seu contrato, para ver se lá aquele contrato de origem tem alguma coisa que exclui novos procedimentos incorporados pela ANS. Se tiver alguma dúvida, procure a ANS. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu manter o comércio de medicamentos emagrecedores à base de sibutramina. A substância é usada no tratamento da obesidade e é vendida com prescrição médica. Em 2011, a Anvisa determinou regras mais rígidas para o comércio da sibutramina. A validade da receita médica, por exemplo, foi reduzida de 60 para 30 dias. A decisão vale por pelo menos dois anos, quando um novo relatório deverá ser divulgado pela Anvisa. O vice-presidente dos Estados Unidos esteve em Brasília e foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff e pelo vice Michel Temer. O vice-presidente americano disse que o Brasil é exemplo de democracia e formalizou o convite para que a presidenta Dilma Rousseff visite os Estados Unidos ainda esse ano. O vice-presidente americano Joe Biden foi recebido no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. Biden formalizou o convite para a visita de Estado que a presidenta Dilma vai fazer aos Estados Unidos e disse que teve uma discussão ampla com a presidenta brasileira. Eles conversaram sobre energia, investimentos, comércio internacional e defesa. Falaram também sobre o programa Ciências Sem Fronteiras, que financia bolsas para universitários brasileiros estudarem no exterior. Depois da reunião com a presidenta Dilma Rousseff, o vice-presidente norte-americano Joe Biden disse que o Brasil já é uma nação desenvolvida, que tem recursos humanos e naturais e está mostrando que é possível conciliar desenvolvimento e democracia. No Ministério das Relações Exteriores, Joe Biden se reuniu com o vice-presidente Michel Temer. Conversaram sobre os conflitos na Síria e em Israel e sobre o interesse brasileiro de ocupar uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. O vice-presidente brasileiro falou sobre programas que garantem aos brasileiros direitos de moradia e alimentação, como o Minha Casa Minha Vida. Nós fomos capazes de adotar as regras do Estado Social, quando, por exemplo, garantimos no texto constitucional o direito à alimentação, o direito à moradia, que geraram programas, salientava eu a vice-presidente, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, e isto tudo é que fez com que milhões de pessoas saíssem da extrema pobreza e fossem para a classe média no nosso país. E foi isso também que fez e promoveu uma inserção internacional de muita respeitabilidade do nosso país no concerto mundial. No ano passado, as exportações brasileiras para os norte-americanos somaram quase 27 bilhões de dólares e as importações foram de 32 bilhões. Entre os principais produtos vendidos pelo Brasil estão petróleo, produtos de ferro e aço, café e aviões. O Brasil compra dos americanos principalmente óleo diesel e gasolina. A visita de Estado da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos será em outubro e, de acordo com o ministro das Relações Exteriores, António Patriota, além das questões tratadas aqui durante a visita do vice norte-americano, vão ser discutidos outros temas políticos. O Brasil permitirá aos dois países fazer uma avaliação do estágio em que se encontra o relacionamento e aprofundar a parceria. A parceria em áreas estratégicas para os dois países, alta tecnologia, inovação, educação também se articula bem com essa agenda. Constituem, no fundo, junto com defesa, comércio e investimentos, o cerne do novo capítulo do relacionamento com os Estados Unidos. E é muito nesse espírito que se desenvolverão os trabalhos preparatórios para a visita de Estado em 23 de outubro. O vice-presidente norte-americano também disse que pretende reduzir de 12 semanas para dois ou três dias o tempo para se conseguir o visto para os Estados Unidos. E afirmou que, para isso, o número de funcionários nos consulados americanos aqui no Brasil deve dobrar. O Brasil vai perdoar ou renegociar as dívidas de 12 países africanos. No total, a renúncia é de quase 900 milhões de dólares. Entre os beneficiados estão Congo, Tanzânia, Costa do Marfim, Gabão e Senegal. O anúncio foi feito pela presidenta Dilma Rousseff na comemoração dos 50 anos da União Africana. Fundada em 1963, apoiou a independência das nações africanas. Depois se voltou para o combate à fome, à miséria e à AIDS. Mas para os 52 presidentes africanos que se reuniram em Addis Abeba, na Etiópia, ainda existem desafios. O fim dos conflitos armados e a distribuição do crescimento econômico. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil já perdoou a dívida de nove países africanos e está em negociação para fazer o mesmo em relação a outros três. No total, são quase 900 milhões de dólares. Com esta medida, o BNDES pode, por exemplo, financiar projetos nestes países. O Brasil, que tinha um conjunto de dívidas com os países africanos, que eram devedores do Brasil desde a década de 70, 80, nós viemos sistematicamente resolvendo esses problemas para poder ter uma relação agora muito mais efetiva. Daí porque temos encaminhado o perdão de dívidas. Não é a dívida integral, mas é parte da dívida. A presidenta ainda anunciou que a Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, vai se transformar numa agência internacional de comércio para a América Latina e a África. Essa agência tem por objetivo criar um mecanismo através do qual as iniciativas que o Brasil toma não tenham de passar por outros órgãos multilaterais. você pode até fazer em parceria com a ONU. Mas, geralmente, as ações nossas na África são executadas por uma dessas agências internacionais e não por nós diretamente, apesar de ser com recursos nossos. Daí porque essa agência internacional de cooperação, de comércio e investimento com os países africanos. Dilma Rousseff também aproveitou a comemoração para ter encontros com quatro presidentes africanos. Alfa Condé da Guiné, Ali Bongo Ondimba do Gabão, Ururu Muigai Keniata do Quênia e Denis Sasu Ingueço do Congo. Depois visitou uma exposição com fósseis dos primeiros seres humanos que habitaram a Terra. A Jornada Mundial da Juventude, entre os dias 23 e 28 de julho, no Rio de Janeiro, vai contar com o apoio dos homens da Força Nacional. Eles vão garantir a segurança do evento. As ações começam no dia 17 de julho e vão até o dia 5 de agosto. Quase 8 milhões. Esse foi o número de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O balanço foi apresentado essa semana. O Enem contabilizou 7.834.000 inscrições na edição de 2013. As inscrições foram encerradas à meia-noite desta segunda-feira. E no último dia, quando ocorreu o maior número de inscrições, mais de 1.700.000, o site chegou a 3.000 registros por minuto. O estado com o maior número de inscritos foi São Paulo, com 1.230.000 inscrições. E o Amapá foi onde mais aumentou a procura pelo Enem. Uma alta de 56,36% em relação à edição de 2012. A maioria dos inscritos vai concluir o ensino médio em 2013 e é formada por mulheres. Houve crescimento também no número de idosos, gestantes e lactantes inscritos no Exame. Mostra uma grande confiança dos jovens, do povo brasileiro no Enem, porque de fato é a principal possibilidade de acesso à educação superior no Brasil. O Enem é o segundo maior exame deste tipo no mundo, atrás apenas do realizado na China, de acordo com o Ministério da Educação. A boa nota na avaliação permite que o participante se inscreva em programas federais, como o Universidade para Todos, Prouni, o Ciências Sem Fronteiras e o Sistema de Seleção Unificada, SISU, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o país. O Enem serve também para o aluno receber o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil FIES e permite que estudantes maiores de 18 anos que ainda não têm a certificação do ensino médio obtenham o documento via exame. As provas do Enem serão nos dias 26 e 27 de outubro. Pela primeira vez, a Defesa Civil vai fazer simulados de desastres naturais no Norte e no Centro-Oeste. Os treinamentos, que começam no mês de junho, vão preparar moradores de áreas de risco para agir em situações de emergência, como inundações e deslizamentos de encostas. A capacitação vai começar pelo Centro-Oeste, nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Em julho, será a vez dos moradores do Distrito Federal. Na região Norte, o treinamento está previsto para agosto. Desde 2011, a Defesa Civil já treinou mais de 5 mil pessoas, incluindo moradores, técnicos e gestores estaduais e municipais que trabalham com Defesa Civil. O cronograma de simulados e todas as informações estão no site do Ministério da Integração Nacional. Um incentivo aos novos negócios. A partir do segundo semestre deste ano, alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, vão receber aulas de empreendedorismo. A ideia é formar profissionais capacitados a abrir o próprio negócio. Uma aeronave que coleta amostras da atmosfera para pesquisas científicas. Um violino todo feito em madeira de eucalipto e uma mochila que gera energia solar. Ideias inovadoras desenvolvidas pelo ensino técnico brasileiro. Pensamos em desenvolver um projeto para atender as necessidades do usuário em Natal. Natal é conhecido como a cidade do sol, então pensamos em desenvolver um projeto de um gerador sustentável solar. Ele consiste em um carregador para celulares ou outros dispositivos eletrônicos portáteis e ele carrega o celular sem que você utilize de fontes convencionais. Então é uma forma totalmente independente que utiliza energias limpas e renováveis. E agora, os estudantes vão ter mais um instrumento para criar inovações. É o Pronatec Empreendedor, que vai incluir a disciplina de empreendedorismo nos cursos técnicos de todo o Brasil. O Pronatec Empreendedor vem para suprir uma lacuna que havia no Pronatec. Qual seja, da possibilidade de durante esse processo de capacitação, de qualificação, de aperfeiçoamento de milhões de brasileiros através do Pronatec, ter também a possibilidade de disciplinas do empreendedorismo. Muitas vezes a pessoa está fazendo a sua qualificação e almeja e pode ter no futuro a possibilidade de abrir o seu próprio negócio. A disciplina será obrigatória e fará parte do currículo de 15 cursos. Entre eles, cabeleireiro, cuidador de idosos, promotor de vendas, montador e reparador de computadores e técnico em informática. A expectativa é de que, até 2014, o programa alcance mais de um milhão e meio de estudantes de todo o Brasil. O desafio maior da produtividade é a educação, é a ciência, a tecnologia aplicada ao mundo do trabalho, é a inovação. Por isso, essa parceria com o SEBRAE é muito importante. Nós precisamos criar uma cultura empreendedora na nossa juventude. O JOB precisa ter um projeto de vida, de ser um cientista, de ser um profissional, de ser um empreendedor, de buscar um negócio ou de participar do negócio que existe, tendo mais atitude, tendo mais iniciativa, tendo mais vocação para resolver os problemas, tendo mais foco na sua vida, tendo um projeto de vida, sonhar com a possibilidade de poder crescer através do mundo do trabalho ou da criação da sua própria iniciativa. Para mais informações sobre o programa Pronatec Empreendedor, basta acessar o site do SEBRAE. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. 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 Obrigado.